Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOU. Eu sou Michele Dippo, host por um dia e a minha missão hoje é conduzir histórias. Na mesa hoje estão a Eliane Pena, confeiteira, a Denise Ribeiro, empresária no ramo de estética. Desculpa, Denise, é tu aqui mulher, confunde tudo. Denise Ribeiro, empresária do ramo de estética e a Maria Júlia, que é a formadora de Mulheres Manicuras. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que alegria vocês estarem aqui. E nesse episódio nós vamos falar sobre o impacto feminino. Eu acho que todas aqui estão aqui por causa disso, sim ou não? Sim. Intentando impactar mulheres. É isso aí, impactar mulheres. Então vamos começar com a Eliane. Eliane, como surgiu a vontade de impactar mulheres? Há quatro anos atrás eu tive um câncer de útero e ao receber o meu diagnóstico, eu tinha seis bolos naquele dia para entregar. E logo após, meu marido chegou e começou a choramingar, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Eu só virei para ele e falei, eu não tenho tempo para sofrer. E de fato eu tinha que terminar seis bolos. E durante todo o processo, que é muito doloroso, de químio, rádio, perde cabelo, perde... É tantas coisas que você tem que passar. Eu parei de preocupar comigo e comecei a olhar, ter um olhar diferenciado para outras mulheres que não tinham a mesma condição que a minha. As condições dela até financeira não eram mais precárias. E ao deixar de preocupar comigo, também, de deixar de preocupar também comigo e preocupar com o outro, isso me fez ter um olhar e pensar que eu posso fazer algo em transformar a vida de pessoas, de mulheres, de empoderá-las, de fazer com que elas se sintam cada vez mais radiante e transformadoras. Uau, que história linda. Tenho certeza que vai impactar, com certeza, muitas mulheres. Amém. É isso aí. E agora nós vamos falar com a Denise. Denise, como você buscou a inovação para impactar as mulheres com o seu negócio? Bom, eu trabalhei muito tempo dentro de salão de beleza e uma das maiores queixas era que as pessoas não olhavam para o cliente. O cliente era mais um cliente ali. E eu não queria isso. Eu queria um atendimento personalizado, uma coisa diferente. Que as pessoas pudessem olhar, ouvir o cliente em primeiro lugar e saber o que elas querem. E a gente conseguiu isso. Um atendimento hoje totalmente personalizado, com duas clínicas de estética, uma em Júlia e outra em Balneário. E hoje nós somos, em Florianópolis, a maior e mais completa clínica de beleza, estética e spa. Temos um built-bar dentro do espaço. Por que os homens podem na barbearia ter um bar e nós, mulheres, não? Por quê? Porque a gente criou um atendimento diferenciado. E eu acho que esse diferencial, ele modifica. No momento que tu entra num espaço, que tu é bem tratado desde a recepção até o teu sair, isso faz toda a diferença em qualquer atendimento. E empoderar mulheres, pra mim, o que é empoderar mulheres? É melhorar a autoestima delas. Nós somos belas. Nós somos mulheres empoderadas. Então, vamos andar abraçadas e nos ajudar um cada dia mais uma das outras. Isso. E lindas, né? E lindas. E você, Maria Júlia, por que além de ser manicure, você decidiu ensinar outras mulheres a empreender? Porque formar outras manicures é ensinar outras mulheres a empreender, né? Exatamente. Então, na primeira vez que eu fui chamada por uma aluna pra ensinar ela a transmitir o que eu sabia, ali eu vi uma oportunidade de empreender e passar meu conhecimento e de mostrar pra outras mulheres que manicure não é só um bico. E também pra, como eu era mãe solteira e precisava de um horário a mais com meu filho, podia fazer meus próprios horários, ali eu vi uma oportunidade de mostrar pra outras mulheres isso, sabe? Que elas podem ter o seu próprio negócio, ter seu tempo. E eu me descobri muito sendo isso, fazendo isso. E hoje em dia eu sou realizada com isso e pretendo pra mais pessoas transbordar e passar meu conhecimento. Isso é muito poderoso, formar outras mulheres, né? E passar o conhecimento. Sim. É algo de responsabilidade. Precisando, né? E responsabilidade. É, eu fui manicure durante muitos anos e tenho muito, muito, muito orgulho disso. Uau! Olha! Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho ainda hoje, há 25 anos eu trabalho na área de beleza e hoje ainda tem uma cliente que eu atendo. É a única cliente que eu atendo ela há 15 anos e eu não abro mão disso e nem ela de mim. Que é uma que a gente tem dificuldade. Vira amiga, né? Vira amiga, vira amiga. É, você também é assim. É, e tem aquelas clientes que a gente, por mais que eu fazia unha tradicional, né? Com esmoto normal. Quando eu parei, eu tinha dificuldade, assim, de demitir algumas clientes que elas não queriam passar pro gel. Sim. Por esse motivo que a gente gosta, vira amiga. Mas, com o tempo, cada um no seu lugar. Isso é muito bom, é uma terapia. Assim como fazer bolos deve ser uma terapia, imagina, pra quem cuida de beleza. Sim, eu falo que eu sempre gostei de trabalhar com a melhor parte, né? A gostar de vidas. Então, você só vem me procurar num momento muito especial. Verdade. Não é? Verdade. Então, estar diretamente ou indiretamente fazendo parte dessa, dessa sua, esse seu momento, né? É muito importante. É verdade. E eu tenho, também sou host do meu próprio podcast, Eu Te Sirvo, e é exatamente a generosidade de sentar e ouvir as outras histórias e aprender com o conhecimento de cada mulher e cada homem que senta lá no meu podcast. É tão importante servir como ponte pra levar o conhecimento deles pra todo mundo. Porque quando nós caímos no digital, acabou, né? Estamos no mundo e, quiçá, pra sempre. Porque o que caiu ali, né? Coisas boas e coisas boas e coisas ruins também, né? E hoje, eu trouxe pra mim uma responsabilidade de transformar a vida de mulheres. Ainda mais vocês aqui do sul, ainda mais vocês aqui do sul, tem uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, nós somos de uma cidade bem economicamente precária. De onde que é? É Francisco Sala, no Norte Minas. Então, a gente tem uma cultura maravilhosa. Temos um povo maravilhoso. Mas nos faltam alguns recursos e alguns incentivos. E hoje, eu vim buscar aqui esse incentivo, né? Esse, como que eu vou dizer? Aprendizado? Aprendizado, mas não, né? Esse impulso. Esse impulso. Esse impulso. Essa alavanca, sabe? Impulsionar mulheres. Pra eu impulsionar elas, encorajá-las e desenvolver nelas algo muito bacana, que já existe dentro, mas às vezes está escondidinha e precisa... Às vezes, uma palavra faz com que... Então, é essa a nossa missão hoje. É transformar mulheres comuns, como aqui no CEO, em mulheres extraordinárias. É verdade. Você vai ser a mensageira. Olha que legal. Você veio aqui buscar a mensagem e vai levar pra tua cidade. Então, olha o quão importante foi o seu passo de ousadia estar aqui, né? Com mulheres de áreas completamente diferentes, idades diferentes e carregando de conhecimento pra transbordar lá. Ai, que lindo. Fiquei emocionada. Eu também. Eu também estou muito... Eu também estou muito... Obrigada. Eu acho que cada uma... Eu falo que nós, mulheres, por mais que a gente tenha uma história um pouquinho diferente, mas, no fundo, no fundo, somos muito parecidas, né? Cada uma de nós tem uma particularidade muito bacana e é necessário que a gente sempre se una, sempre estejam nesse desenvolvimento, nesse envolvimento com as mulheres CEO. Exatamente. Eu sempre tenho uma frase que eu sempre uso, que nós somos anjos de uma asa só. Se a gente andar abraçada, a gente voa. É verdade. Voa. Se voa. É verdade. Voa. E estar nesse ambiente do Mulheres World, de acolhimento e de dar as mãos e não de disputar... Não podemos ser rivais. Exato. Vamos nos ajudar. Vamos nos apoiar. Vamos nos ajudar. Olha, eu tenho uma dor aqui. Eu sei que você está passando por uma parecida. Eu vou te ajudar. Eu vou te servir. Vamos trocar figurinha. Eu sei como levar o teu negócio pra outro nível. E, às vezes, a experiência que não foi boa pra mim, pra ela pode ser diferente. Então, essa forma de trocar ideias, de trocar informações. Se a gente guardar o que a gente sabe, a gente não vai ir a lugar nenhum. Só vai acumular coisa na tua cabeça e tu não vai passar nada de bom. Meu conhecimento não nasceu pra ser guardado. É uma coisa que ninguém tira. É uma coisa que ninguém tira. Tem que ser repassado. Exatamente. Tem que ser repassado. E melhor é aquele que serve. Exato. Maior é aquele que serve. Jesus sabe de tudo, né? Exatamente. E também eu vejo isso aqui, né? Nesse ambiente. Muito, muito de Jesus. Sim. Mulheres que estão dedicadas a levar isso também pra outras mulheres. Impactaram outras mulheres. É essa que faz tudo. É impactar as mulheres. Imagina, você tem conhecimento, você tem a ousadia, né? A execução, a criatividade e tem Jesus. Aí acabou. Tá perfeito. Aí tá perfeito, não é? Eu também acho. E como as pessoas podem achar você, Eliane? É, no meu Instagram, arroba Eliane Pena Eliane e meu celular 38992038171. Legal. Isso aí. E você, Maju? Pelo meu arroba também do Instagram, é arroba naiosmaju, underline. E também tem o meu número lá no feed, tudo certinho. Tá tudo lá na bio. Aham, na bio. Legal. Você, Denise? O meu pessoal é Denise Ribeiro, mas eu tenho o das clínicas, que é a Requinte Clínicas de Estética e Spa. O meu é arroba michelidipol, dois L's e E, DIP, é o L e D. A gente tem que soletrar porque é de filhinho mesmo, o nome é chique. E se tivesse uma frase, algo assim impactante, que outra mulher está numa situação igualzinha que vocês passaram. Você começando no Requinte, você ali com manicure, mãe solteira, você com uma mulher que está passando por uma situação de câncer, qual é a frase que cada uma vem à mente para falar, para transportar na vida dessa mulher? Para quem ouvir vocês agora, saem com conhecimento. Quem quer começar? Eu. Você não está sozinha. Uau. Você não está sozinha. Quem mais? A minha vem comigo, no caminho eu te explico. Ótimo. Amém. Meio ousada. Confia. Confia. Bora mulherada. É isso aí. Bora mulherada. E é bem parecido com a tua história, né? Eu não tenho tempo não, gente. Eu tenho que fazer bolo, você que vai me segurar. Vamos embora. Ai, ai, gente. Que alegria ter vocês aqui. E eu não falei a minha frase. Deixa eu pensar aqui. Se capacite. Eu acredito. Essa foi uma das minhas dores, né? Da crença de capacidade. E eu... É simples, gente. Não acha que você é capaz? Se capacite. Vá atrás de mentores, de mulheres que podem transbordar na sua vida. Faça o networking. Se capacite e execute que vai dar certo. Muito obrigada. Não pode esquecer. Daqui eu já agradeci, né? Mas vamos lá. Agradeço de novo. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma honra conhecer, nesse curto tempo, a história de cada uma. Acreditem. Eu saio com grandes aprendizagens da história de cada uma. Muito obrigada. E o conhecimento das mulheres no U. Que estamos proporcionando. Com certeza. Uma salva de palmas para a Mulher e o U. Até o próximo episódio da Tchau. Tchau. Tchau.